Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha bem rapidona sobre essa linha aqui, Spanaturels, da Scala, que vocês me pediram. Essa é a linha de Pitaia e Verbena. Então, se você já tem interesse de saber tudo sobre essa linha, deixa o seu like e vem comigo! Bom, eu achei na minha cidade esse produto por... o kit por R$11,94, eu acho que tava o valor. Isso era R$1,94, R$1,95, enfim. É uma das linhas novas da Scala, né? Tá escrito aqui, é uma fórmula micelar, hidratação leveza, fios soltos e pontas hidratadas. Quando eu li fios soltos e pontas hidratadas, eu pensei... Ah, é um produto que limpa bem a raiz. Mas, a gente já vai falar sobre isso. É... pra começar, gente, o cheiro dessa linha é assim, incrível, é incrível. Eu nunca senti em outro produto esse cheiro. Tem um cheiro, assim, de produto de ricos, sabe? De gringos, assim. Não sei explicar melhor. O shampoo, ele tem sulfato, porém é sem silicone, sem parabenos e sem corantes, com pH balanceado. E o condicionador, ele totalmente liberado no pool, sem silicone, parabenos, petrolato, óleo minerais e corante. Aí, tá escrito, né? Scala Spanatros foi desenvolvida sem silicone, parabenos, petrolato, óleo mineral e corantes, promovendo hidratação leve e eficaz. Composta por tensioativos suaves, esse produto hidrata sem pesar, deixando os fios soltos e as pontas hidratadas. A linha Pitae Verbena possui uma fórmula com ingredientes que fortalecem os fios, proporcionando brilho intenso e deslumbrante. Tá dizendo aqui no shampoo, inclusive, fórmula micelar, tecnologia com micropartículas, chamadas de micelas, que agem como um imã, atraindo sujeiras, removendo as impurezas e os resíduos do couro cabeludo. Adicione esse shampoo a sua rotina diária e sinta o couro cabeludo limpo e os fios mais leves. Daí tá escrito, né? Tá escrito pra lavar o cabelo, enfim, no condicionador tá escrito que após o shampoo é pra aplicar e deixar de 1 a 3 minutos. Todos os produtos da Pantene, na verdade, vem com essa... da Pantene, Scala Me Mata, né? Vem com essa indicação aqui do condicionador. Então, o shampoo, ele é totalmente líquido e totalmente transparente. Falei já que o cheiro é maravilhoso. Ele não resseca absolutamente nada, o cabelo faz uma espuma normal e agradável, sem ressecar nem um pouquinho mesmo. Aí o condicionador eu me decepcionei um pouquinho só com a textura, porque é uma... na verdade, não é que eu me decepcionei com a textura, né? A textura é boa, ó. Ele é mais durinho, sabe? O problema é que ele não rende tanto, assim, precisa aplicar um pouco mais de produto no cabelo pra render. Ele não é aquele produto que um pouquinho só já desembarassa tudo, sabe? Precisa de bastante produto pra alcançar todos os fios e desembarassar. Mas ele realmente condiciona e realmente deixa... tipo assim, a linha deixa o cabelo muito brilhoso, gente. Então realmente cumpre o que promete aqui quando fala do brilho, né? Brilho intenso e deslumbrante. O cabelo realmente fica muito brilhoso. Não gravei pra vocês, mas enfim... Enfim, tem... se você me acompanha lá no Insta, nas últimas semanas eu tava testando essa linha e o cabelo tava mais brilhante. Muita gente comentou isso inclusive no direct, o que que eu tava fazendo com o cabelo tava brilhoso. E foi o uso dessa linha combinado com o meu ritual de mousse, que eu tô finalizando com mousse, né? Mas o brilho realmente se deu pela linha. Muito boa mesmo. Aí, qual é o ponto negativo que eu queria falar pra vocês? É que a minha raiz fica oleosa muito mais rápido com esse produto. Apesar de ser micelar, ser transparente, eu lavo o cabelo dia sim dia não. Normalmente, no dia de lavar, eu não estou com oleosidade. Eu só lavo porque eu tenho uma nóia na cabeça que eu tenho que lavar mesmo. Mas com esse produto, no final do segundo dia, então eu lavei hoje. Amanhã, no final do dia, já vai estar com bastante oleosidade na raiz. Já troquei o shampoo. Hoje, inclusive, eu até teria que lavar e ó, tá sequinho. E com esse shampoo, infelizmente, ou felizmente, ele deixa oleoso. Então eu vou usar esse conjunto quando? Nos dias que eu tiver que lavar todo dia, porque não resseca. Faz uma limpeza legal, apesar de deixar oleoso rápido. Faz uma limpeza legal e deixa o cabelo bem brilhoso. Então, agora no verão vai ser ótimo pra mim. Esse ponto negativo não vai me afetar, porque eu lavo praticamente o cabelo todos os dias. Então, dou nota 9 pra linha, só não dou 10 pelo fato da oleosidade. Mas, de resto... Ah, e o fato do condicionador precisar de um pouco mais. Mas, de resto, assim, ó, é excelente, nota 9. O shampoo vai durar bastante tempo pra mim. E o condicionador, aí, se eu usasse a linha todos os dias, acredito que em um mês e meio, no máximo, esticando dois meses, esse condicionador já acabaria. Ah, eu vou deixar a composição dos produtos aqui no box de informações pra vocês conferirem. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Qualquer dúvida e sugestão é só deixar nos comentários. É isso, fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau. E aí